E aí Ah 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 Para lá e melhor Fica mais no altinho ali Ó Para socorrer o carro E aí E aí Não sei o que ia passar mais, ó, na carreta, tá ferrado, tá mais, ó lá, os folhos estão andando sazinha ali, ó. Olha, o carro passa na auto, olha essa aí, olha lá, olha, ele passa assim, ó, é que passa. Esse aqui tem que sair um narizando pra lá, pra passar, subir o morro, vai deixar no morro lá, entendeu? Quando ela chegar aqui a água, eu vou ligar e vou sair, vazado, aqui assim, ó, sobe o morro ali, ó. Tem que encher muito de água, sabe? Se correr é pior aí que encher a água, né? É, que ela parou. O carro velho, esse é o novo, né? Não. Aí, ó, sai, ó. Olha o Tony. Olha o Tony, ó. Pra trabalhar, então ele vai. E tem que trabalhar. Olha a caçoeira. Uhu! O Luciano quer passar, o cheiro é alto. Vai embora, olha lá. Olha o cara da carreta, tá chegando o motor já, hein? É? Tá ligado o motor já tá? É? 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 Tá ligado o motor. É? Só que devagarzinho Já estou vendo que está aberta para a mala já Não, não é lá Está reta Chegando o tempo já O carro parado ali já era Está parando aqui, já não vai chegar não Já no meio do pneu já está arrancando aí Outra vez chegou mais forte e não chegou Olha o Rio Negro com limões, ela viu a flor a água Queria filmar a carreta de pertinho Olha ali Está cheio de água aqui Carreta entupida de água Não tem, não consigo achar Virou o mar aqui Ah, é na tela Não tem ela Não tira a carreta A carreta Cheio de água Não passa Agora aqui vai baixar o zoom O perigo está ali Olha o perigo ali Agora aqui vai baixar o zoom Estou vendo que o que vem Estava entretendo o caminho já Vem que o carro é alto Não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Vamos lá. Vamos lá.